Fala, galera! Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês os ensinamentos que uma trilha trouxeram para a minha carreira e com certeza podem ajudar a sua. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, hoje a gente subiu aqui a trilha de Cocorred no sul do Havaí, na ilha de Oahu. E foi muito bom, foi uma trilha tranquila, mas apesar, vocês vão ver aqui nas fotos e nas imagens, de ser bastante íngreme, quando você chega no topo é muito recompensador. E essa reflexão, chegando aqui depois de bastante esforço, depois de ter um caminho complicado, mostra como que o paralelo é parecido com a vida, com a nossa carreira, porque às vezes a gente só deposita a felicidade quando chega no topo e a gente pode traçar atalhos. A gente poderia ter vindo aqui de helicóptero, por exemplo, a gente poderia ter subido de bondinho, caso resistisse, existiu aqui numa época passada. Mas o mais legal é o caminho, é a jornada, é o esforço do passo a passo, das quedas, de você chegar aqui sentindo que superou as suas limitações. chegando aqui no topo, visualizando esse lugar incrível, maravilhoso, cada vista sem tirar o fôlego, sabendo que isso tudo foi conquistado em função do seu próprio esforço, da sua jornada, passo a passo, superando cada um desses momentos. Então, se você faz o paralelo com a sua carreira, com a sua vida, é a mesma coisa. Não adianta você querer chegar lá na frente, depois da sua felicidade lá no topo e chegar no topo num par de machos ou de elevador. O que vai ser mais recompensador? Você subir de elevador no ar-condicionado ou chegar lá em cima depois de uma trilha de escada e, pô, sentindo que foi bom para a sua saúde, que você deu o gás. Tudo bem, que os preguiçosos vão querer subir de elevador, os acomodados vão querer ir no ar-condicionado, vão querer sair de um ponto e ir para o outro de helicóptero, mas não é isso que você vai lembrar. Não é disso que você lembra em relação aos perrengues da vida, em relação aos momentos de superação. Então, eu acho que uma trilha como essa traz muitos ensinamentos que você pode aplicar não só na sua carreira, mas nos seus relacionamentos e qualquer tipo de desafio que você tenha na vida. Não busque apenas atalhos, né? Tudo que é recompensador tem e exige um esforço grande também. Então, você, tendo clareza disso e aceitando que para ter grandes conquistas você precisa de grandes esforços, a vida fica muito mais fácil. Você consegue concentrar a sua atenção naquilo que realmente importa e parar de ficar catando atalhozinho, o esquema, o jeitinho. Isso daí não vai te trazer transformações verdadeiras. Então, pense nisso da próxima vez que você estiver buscando cortar o caminho. Aproveite o caminho. Pare, curta a jornada, veja como ela vai te trazer valor, porque assim nos próximos desafios você vai enfrentar cada passo com muito mais resiliência e com muito mais sabedoria. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo, mas acima de tudo, dá uma olhada na descrição, porque você vai encontrar todos os formatos de transformação que eu te apresento aí para você reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima!